NINTENDO BAN NINTENDO BAN, NINTENDO BAN. NINTENDO BAN, NINTENDO BAN. 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 vamos mostrar realmente os lançamentos da semana. E vamos começar mostrando o Bioshock 1 remasterizado. Eu estou usando um console no SXOS na versão 10.0.2, poderia ser a 10.0.3 também. Daí você vai falar, poxa, mas não funciona no SXOS 10.0.2 ou 10.0.3, eles estão com um problema em alguns jogos, poucos, que conectam na internet e daí não dá para jogar. Só que daí deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é aquele console marico, o que tem a bateria que a gente chama de estendida, mas na verdade é o processador otimizado e ele consome mesmo a bateria, a bateria é a mesma. E o segredo que está funcionando está ali, bem no X, está vendo? No desenho de fundo, SXOS 3.0.0. Então no SXOS 3.0.0, aqueles jogos que tinham um problema que não funcionavam, pararam. Deixa eu mostrar aqui o Bioshock funcionando. Então, não preciso mostrar, mas ele funciona. Mario Kart, Mario Odyssey, que está um problema também funcionando. Então o SXOS 3.0.0 corrige tudo. Aí você vai falar, poxa, mas o SXOS 3.0.0 é exclusivo, é só para quem é dos 80 testadores. Para mim não vai adiantar. É que ele vai ser lançado dentro de poucos dias, não sei quantos dias ao certo, corrigindo todos os defeitos que tem em poucos jogos que pedem conexão na internet. Então você vai falar, ah, tá, tudo bem, legal. Você mostra o jogo funcionando no SXOS, mas eu estou na SXOS 3.0.0 e eu não tenho esse boot. Então eu não consigo jogar os Bioshock, os Borderlands, o XCOM. Consegue sim. Deixa eu mostrar agora em outro console. Então eu troquei de console de novo, aquele console do início do vídeo, 10.0.3. Estou usando aqui um SXOS 295, onde eu mostrei o jogo do Mortal Kombat 11, com o update DLCs novos. E agora vamos pôr o mesmo Bioshock. Quem tem esse jogo aqui, tentou jogar do jeito que eu estou fazendo, no Atmoser 10.0.3 está funcionando perfeito. Agora quem tentou jogar aqui por esse SXOS, reparou que na hora que você aceita aquele contrato, logo após ele dá um erro, 0.0.2, e com esse erro, você não consegue mais jogar, certo? Dá o erro, você não consegue mais jogar, e daí você não passa daquela parte. Só que o que eu fiz? Eu peguei um save, do caso aqui do Atmoser, e joguei esse jogo, deu erro, depois que deu erro, eu fui lá no checkpoint e restaurei usando esse save que eu peguei de outro console. Qualquer coisa, eu vou deixar o link na descrição do save, e se as pessoas tiverem muita dificuldade, fale se conseguiram ou não, que amanhã eu faço um tutorial ensinando. Mas, ó, jogo funcionando, ó. Deixa eu fechar ele aqui, e deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então, ó, versão 10.0.3, vocês viram que eu não fiz cortes, tá? E estou aqui no SXOS 295, né? Usando o imunante ou não, não faz diferença, tá? Deixa eu agora mostrar no Atmoser, porque como eu tenho imunante, eu pus o Mortal Kombat, um cartão de 128, não cabe todos esses jogos. No Atmoser, eu pus todos os jogos, inclusive na memória interna, e olha, lotou o meu cartão, tá? Então, vamos agora mostrar todos de uma vez só, só que agora utilizando o Atmoser, né? Porque eu não tenho espaço aqui nesse Quest XOS. Pronto, agora vamos ver todos os jogos de uma vez só, né? Então, o Bioshock, o Remaster, o 2 e o 3 aqui, né? O Infinite. E daí também o Borderlands, 1, 2 e o 3, né? E o XCOM 2. Então, estou utilizando um console na 10.0.3, uma versão modificada e exclusiva do canal, 0.11.1. Quem quiser fazer a atualização ou trocar o desbloqueio comigo, eu cobro sempre R$50, né? E também já estou aceitando pedidos para o desbloqueio novo, como eu mostrei ali do console Marico, né? E o Lite, né? Daí você dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu vou deixar ali valores e e-mail. Bom, vamos lá então. O Bioshock aqui eu já mostrei, tá? No Atmoser, todos os jogos estão funcionando. E no SOS, quem está em 10.0.0 a 10.0.3, é só fazer o esqueminha do save, pegando o save que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vamos dar uma conferidinha agora no Bioshock 2. Eu adoro esse jogo, já tem ele no PS4, né? Um tempo atrás, esse aqui foi o gratuito da PSN. E é muito top, né? Quem não jogou, recomendo demais. Então, beleza, o jogo funcionando. O meu intuito não é mostrar um jogo antigo, que foi portado para o Nintendo Switch. Esse jogo já é bem conhecido. É só mostrar que ele saiu, mostrar a qualidade gráfica, tá? E dizer, ó, já tem disponível no desbloqueio, e mostro ele funcionando nos desbloqueios atuais, tá? Então, nossa, está lindo demais, né? Então, beleza, Bioshock 2. Vamos conferir agora o Bioshock 3. Então, mostrando aqui um pouquinho do jogo, né? Da qualidade gráfica, tá? Então, é jogo muito conhecido, eu não vou nem perder tempo. Só mostrando a imagem, e que ele está funcionando no desbloqueio. Vamos ir agora a Borderlands. Então, ó, mostrando aqui um pouquinho do jogo. Tá, esse aqui também bem conhecido, tá? O jogo funcionando. Vamos para o Borderlands 2 agora. Beleza. Nossa, é... Quem não jogou é muito top. Muito top mesmo. Faz muitos anos que eu joguei. E vamos pegar o Borderlands Presecure. Então, beleza. Na parte que ele escolheu o personagem. Bom, então o jogo funcionando. Beleza. E vamos conferir agora, para finalizar o vídeo de hoje, aqui o XCOM 2. Ele tem o XCOM 2 e o XCOM 2 War of Chosen. Vamos pegar aqui o War of Chosen. O jogo também aqui é massa, né? Beleza. Tá jóia? Então, jogo funcionando. Bom, então quem está na 10.03, com a atmosfera é só jogar. Eu escutei algumas pessoas falando, ah, mas a 10.03 não está boa. Eu não achei nenhum jogo que não desse para jogar perfeitamente. Então, se alguém sabe de algum jogo que não funciona, me fale que eu vou testar. Depois eu até falo se condiz. Tá? Pelo menos a minha versão modificada do canal, para a 10.03 da Nintendo, está perfeita. O XOS tem alguns jogos que querem conectar na internet, que são poucos, que não estão funcionando provisoriamente, porque o boot novo já corrigi isso, como eu mostrei hoje, e em outros vídeos, né? Do desbloqueio novo. Como esse boot vai sair ainda, então é questão de dias, até que você possa jogar todos os jogos normal. Esses jogos aqui, no XOS 10.03, você não ia conseguir jogar, porque na hora de aceitar aquele termo de acordo, ele dá um erro no XOS e cracha o jogo. Eu vou deixar na descrição do vídeo, um pacotinho já com todos os sete saves, no início do jogo, para você pôr em cima do teu, e conseguir pular a parte que dá erro, depois você consegue jogar normal. Então, você vai ter que pegar o teu usuário, quem for usar o Checkpoint, deixar lá como Nintendo Ban, daí você vai pôr o meu save, vai restaurar por cima do teu, tem que ter um save criado, você pode jogar o jogo, ele dá o crash, você reinicia, daí você já está com o nome igual ao meu, de usuário, você vai fazer o restore por cima do teu save, esse agora que não vai mais dar defeito, depois você renomeia teu usuário de novo, para o teu nome e pronto. Ou quem não quiser ter tanto trabalho, é só esperar aí, até sair o boot novo do XOS, que vai corrigir tudo isso. Beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo, espero que os saves, que eu deixei na descrição, ajudem, quem quiser fazer qualquer serviço, de desbloqueio, atualização, é R$ 50, e quem quiser desbloqueio novo, para o Lite, para o Core, tenho ainda poucas agas, para peça, que eu comprei na primeiro lote, então, vou ser um dos primeiros, aqui do Brasil a receber, é só me mandar um e-mail, tem um e-mail na descrição do vídeo. Um abração a todos, e até o próximo vídeo, tamo junto. E aí, e aí, e aí,